O primeiro passo é planear as refeições com antecedência e elaborar uma lista de compras com os alimentos estritamente necessários para a sua preparação. No momento da aquisição, verificar o prazo de validade e escolher os de prazo mais alargado. Comprar hortícolas e fruta em diferentes estados de maturação e consumir em primeiro lugar os mais maduros. Em casa, arrumar os alimentos colocando na linha da frente os que devem ser consumidos em primeiro lugar. Confeccionar as refeições na quantidade adequada ao número de pessoas que as irão comer, servir apenas as quantidades que se pensa que irão consumir. Se mesmo assim sobrar, congelar em doses individuais ou, se puderem ser consumidas no prazo máximo de 3 dias, conservar no frigorífico em recipiente de vidro. Mas também podem ser aproveitadas estas sobras de confecção para outros pratos, usando a imaginação e surpreendendo positivamente os amigos e familiares. Música 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 Música